Meus companheiros de serestas se apagaram Como as luzes da boate ao amanhecer Foram embora sem pedir consentimento Só fico eu nesta mesa a beber Tenho certeza que amanhã vão regressar Que não me venho com fazer inovação Ao velho chapa de seresta em madrugada Só deixo agora esta carta pro garçom Caros amigos, deixo hoje a poemia Um novo dia, plena será para mim Toda alegria que vocês proporcionaram Me carregou ou tocou por este fim Maldito jogo, maldita bebida Eu deixarei para sempre Eu serei outro homem na vida Não vei mais a luz negra em minha frente Nem tanta gente adorbadas a dançar Naquela mesa uma dama atraente E um disco quente que tocava sem cessar Tipicamente esta boate foi morada E muita gente que não tinha solução Lembra o porteiro de uniforme amarelado Caros amigos, só ficou recordação Maldito jogo, maldita bebida Eu deixarei para sempre Eu serei outro homem na vida